Tudo bom, pessoal? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Carlos, do canal Brasileiros Sem Fronteiras. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, o link para o canal deles, para quem ainda não o conhece. Carlos, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por fazer parte aqui com a gente desse vídeo e trazer aqui para a gente bastante informação, principalmente sobre esses países que a gente vai falar agora aqui, que tem sido um país que tem sido um plano B, como você mesmo chama, para muitos brasileiros que estão preocupados, querendo sair do Brasil, ou ter, não querendo sair, mas ter pelo menos um plano B na manga para a gente ver o que acontece. Vamos falar hoje sobre Panamá? Vamos lá, é um prazer participar do teu canal, estar aqui em Houston, visitando sua casa. Muito obrigado por receber a gente e vamos falar sim, vamos falar do Panamá, que é um plano B para os brasileiros, a gente trabalha com a teoria das bandeiras, então a gente pode ter várias residências, residências permanentes, como o Green Card, então a gente está falando de um Green Card Panamém. Perfeito. O que tem uma diferença muito grande aí, mas a gente vai chegar lá, porque o Green Card Panamém, vamos chamar dessa forma assim, ele tem algumas coisas que são mais fáceis do que o Green Card americano, que inclusive o Carlos tem, e ele não exige a residência contínua lá no Panamá, não é isso? Exatamente, não exige. Então a pessoa pode pedir uma residência panameia e depois morar no Brasil. Se der algum chá boa, ele pode pegar o avião e simplesmente entrar no Panamá com autorização de trabalho e tudo mais. Exatamente. Existem diversas formas de você fazer o processo, como aqui para o Green Card. A forma mais fácil é o aposentado, o processo do aposentado e o Nações Amigas, que o Brasil faz parte. Para o Nações Amigas, que o Brasil faz parte, vai precisar fazer a residência provisória de dois anos. E o aposentado não, o aposentado vai direto para a residência permanente. Assim como você até mencionou com relação à minha cidadania italiana. Se eu fizesse, eu não precisaria fazer o de dois anos, eu iria direto para a residência permanente. Pois é, mas aí não é o brasileiro. Não, sim, é o outro país. É, o italiano. Muitos brasileiros têm a cidadania. A dupla cidadania. Exatamente, a dupla cidadania. Quem é italiano, mas aí é só quem é italiano nesse caso. O Panamá tem um acordo com a Itália para fazer a residência permanente direto. Então a gente faz o processo, é um trâmite de seis meses e o italiano tem a residência permanente. Com o cartão de residência permanente, que é uma célula de identidade, você pode viver. É uma escolha sua, mas não a obrigação de permanecer no país. Você pode visitar o país a cada um ano e meio, mais ou menos. Na realidade é dois, mas a gente fala um ano e meio. E você não vai perder a residência. Você não está abandonando a residência. E para, por exemplo, fazer um processo desse, existe a necessidade de, de repente, ter que comprar um imóvel? Como é o caso de Portugal? Como é o caso de outros países? Ou não? Então tem várias formas de fazer a residência para os países amigos, que o Brasil faz parte. As mais fáceis, que eu acho, na realidade, mas tem diversos, tem reflorestamento e tal, tem diversos tipos de investimento, investimento qualificado e tal. Mas a mais fácil, que a gente mais faz, é a compra de um imóvel, o mínimo é 200 mil dólares, ou você colocar 200 mil dólares numa renda fixa. Eu acho mais fácil, mais fácil de todos, mesmo que a gente pode vender o imóvel, a gente tem lá o Cresce para vender o imóvel, é colocar uma renda fixa. Você coloca a renda fixa, fica preso 3 anos, tá? Normalmente é títulos da dívida aqui dos Estados Unidos, que eles fazem pelos bancos de lá. A gente tem por obrigação, para fazer a residência no Panamá, a gente tem que abrir uma conta, tá? É uma obrigação da imigração, eles pedem que você abra uma conta para o futuro residente, para o imigrante, tá? Então a gente abre essa conta, se faz o primeiro depósito, coloca 200 mil dólares numa renda fixa, tá pagando mais ou menos 6% lá, diferente de 4,5% que é aqui, tá? Você deixa mais ou menos aí 3 anos, até que a sua residência de 2 anos provisória vire residência permanente. Permanente. E aí ele pode ter acesso a esse dinheiro e fazer o que ele quiser. Sim, sim. O dinheiro que está em 200 mil dólares lá aplicado, ele vai rendendo e vai colocando na sua conta corrente. Ah, então o rendimento a pessoa já tem o acesso disso. Já tem o acesso com o cartão de débito. Que bacana, que legal. Outra coisa, você morou aqui nos Estados Unidos, você tem residência permanente nos Estados Unidos e me fala dessa diferença do que você viveu, você morou ali na região de Miami, né? Morei em vários lugares, morei em Orlando, morei em Sunny Isles, já morei até na Califórnia, né? E no último lugar que a gente estava vivendo era Boca Raton. Tá. Qual é a diferença de custo de vida entre Estados Unidos ou nesses lugares onde você esteve e Panamá? É gritante, tá? Mais ou menos quanto? Tá. A gente vivia, só eu e minha esposa, a gente não tem filhos. A gente gastava, isso até 2021, 22 ali, a inflação tem, está crescendo muito mais, né? Os valores estão crescendo muito mais. A gente gastava em torno de 6 a 7 mil dólares. Eu sei que tem gente que gasta bem menos. Bem menos, sim, sim. Obviamente, tem gente que vive com 5, mas isso é uma outra coisa que eu posso falar, que é dos aposentados, tá? Mas vamos falar do meu, do meu caso primeiro. 6 mil, 7 mil às vezes, vamos dizer 6 mil. Quando eu mudei para o Panamá, esse... A gente pegou um apartamento na praia, que é fora da cidade do Panamá, a cidade do Panamá não tem praia. Que é aquele onde você grava seus vídeos ou não? Não, antes, tá? Antes, se o pessoal voltar no meu canal, tem uns vídeos também que eu tinha uma praia atrás, bonita, e a gente morava como se fosse no interior. Porque a cidade do Panamá é como Miami. Sim, sim, sim. É muito parecido. Miami não tem praia e Miami Beach tem praia. Sim. Então é como se você tivesse que ir para o interior para ir para a praia. Certo. Então a gente morava nessa cidade, num apartamento menor, de 60 metros quadrados, e o aluguel era em torno de... era 1.400, uma coisa assim, tá? Mas era na beira da praia, tá? Pé na areia, certo? Num condomínio bonito. Um apartamento de quanto tempo? De quanto espaço? Era 60 metros, dois dormitórios, tá? Totalmente imobiliado, era tipo Airbnb. Tá. Só que a pessoa alugou pra gente por seis meses, renovável seis meses. Mas aí a gente decidiu sair de lá porque no interior não tem nada, né? Então a gente foi pra cidade. Pra cidade a gente alugou um de 160 metros. Que é esse onde você tá hoje? É. Tem aquela vista bonitona. Aquela vista é lateral, tá? Porque a gente tem uma vista de 180 graus. 180 graus. Dá pra ver do canal, saindo do canal e todo o casco viejo lá onde tem a presidência, tem a cidade antiga. E vê toda a cidade, aquela parte ali de Punta Paitilha, Punta Pacífica, o Hotel do Trump, lá que era do Trump. Dá pra ver toda a cidade praticamente, né? Legal. Ali é 1.700 o aluguel, mobiliado também. 160 metros quadrados? 160 metros quadrados com ar. Com balcão grande, né? Com ar central, que não é tão comum lá, porque tem muito lugar que é split, né? E eu deixo 23 graus, 24,7, né? E sim, fora isso, você tendo um carro bom lá, a diferença é que lá você não consegue o financiamento lá no início. Você não tem crédito. Então você vai pagar o carro à vista. Entendi. Aqui eu tinha crédito, né? Aqui eu pagava o carro, uns 500 dólares por mês. Então tava incluso no valor. Mas cortando isso, a energia lá é cara, tá? Não sei como é que tá aqui. Lá eu pago 500 dólares de energia por mês. Nossa senhora! Mas é, eu uso 23 graus no apartamento. Não, eu uso também, eu uso aqui 24 horas todo dia. E são, aqui em casa tem dois ar-condicionado centro, são duas máquinas, uma pro piso de baixo e uma por cima. Eu gasto 380 dólares por mês. Só que aqui as casas são feitas com cold, né? É, tem as. Pra não sair o ar. É, pra não sair o ar. Pra você ter uma noção, o meu apartamento é todo de vidro. Putz, vidro esquenta pra caramba. E o vidro é como se fosse um micro-ondas. Então, de manhã, o sol nasce de manhã no Pacífico, no Panamá. É o único país no mundo que eu conheço, pelo menos, que o sol nasce no Pacífico, seria nessa época do ano, né? Caramba! Porque o Pacífico tá no Sul, lá, né? E o Atlântico tá no Norte, né? Se você reparar, tem a América do Sul, o Panamá faz assim e depois sobra. É, faz um oeste ali. É. Então, o sol nasce no Pacífico e começa a esquentar ali a nossa janela. Caramba! E vai esquentando o dia inteiro, né? Vai esquentando e você encosta a mão no vidro e já tá quente de manhã, né? A gente colocou uma película, já mudou, mas... Ó, aqui hoje tá um dia quente, ó. Se você encostar a mão no vidro, tá gelado, ó. Isso é completamente... As casas aqui são feitas pra isso. É, são duas camadas. As casas nos Estados Unidos, até, você pode falar um dia, é um vídeo legal assim pra falar... O tipo de construção nos Estados Unidos é feita pra você não gastar energia. É. E ainda você pode colocar painéis, né? De sol. Lá o apartamento é pra... E ainda mais que eles estão utilizando mais a água lá pro canal, né? Que tá na seca. Já faz três meses que não chove lá. Essa época é de seca. O que que acontece? Eles desligam as hidroelétricas e ligam as termoelétricas. Entendi. E aí você gasta muito mais energia, tá? Nossa. E aí o panamino reclama do custo de vida, né? Mas eles usam split, tá? Eles ligam uma peça, depois ligam a outra. E o salário mínimo lá? Como é que é? Ah, deixa eu só falar. Então, diminui... Fora isso, 500 dólares de energia e 1.700 de... De aluguel. De aluguel. Vamos gastar mais um pouco de supermercado e era isso. Acabou. Tá? Em termos de imposto de consumo. 7%. É igual da Flora. Qualquer coisa. Não. Comida é zero. Comida é zero? Zero. Aí você vai botar 10... Aí tem um imposto pecado, né? Que é aqui. Você bota 10 de álcool e 15 de tabaco. Aí você tem no turismo ali, você tem... Você tem 10 também no turismo, né? E é isso. Gasolina é praticamente a mesma coisa. Você vai comprar um carro, é quase igual aqui. E o custo de vida, aí você vai pegar a diferença pra cá. Como você tá falando, o salário mínimo aí vai de 300 e pouco no interior, a pessoa que tá lá tirando café... É. Tudo dólar, não tem banco central. Então eles usam uma moeda dólar. Não é americano. É. A pessoa que tá lá tirando café lá no interior, vai ganhar 380 dólares e tal. E tem um cara, o salário mínimo da capital é 900. Então você vai fazer uma média... Não é um salário ruim, não. É. Você vai fazer uma média de 600 e pouco, 700 no país. Tá, 650. Não é ruim, não. Se você comparar com o Brasil isso, nós estamos falando quase 3 vezes o salário do Brasil. O PIB per capita, paridade do poder de compra, que é o PIB, todo dividido pelos panamês, o Brasil, é o dobro. O Panamá é o dobro. Caramba. É 42 e o Brasil é 20. 22. Nossa senhora. Sim. O Chile, pra você ver, que era top, lá era 29. Nossa. O Panamá cresce a 6% ao ano, a inflação é 1.9, bem menor do que aqui. Sim, sim, sim. Bem menor do que aqui. Então eles têm um desenvolvimento bom. E lá é zona franca ou não? Tem várias zonas francas. Tem a de Colom, que é a segunda maior do mundo. Mas ela é muito sucateada, assim, é muito antiga, não é moderna. E tem a Panamá Pacífico, que é super moderna. Tem a parte residencial, tem hotel, tem resort, tem aeroporto internacional dentro. Não é o Tucumim, é um aeroporto internacional. Outra coisa que dá pra se falar é o aeroporto Tucumim, né? Que é o hub das Américas, né? Então, foi num aeroporto lá, eu parei, eu parava algumas vezes quando eu vinha de Copa pra cá, muitos anos atrás. E eu lembro que tinha uma concessionária da Ferrari dentro do aeroporto. É, deve ser Tucumim, não vi isso aí. Mas é, o Tucumim tem dois terminais. Tem um antigo e fizeram um novo. E se você botar os dois juntos, assim, a quantidade de voos, eu não sei exatamente. Mas todos os voos, né, que você tá fazendo, América do Norte, pode ser Canadá e Estados Unidos, pra ir pra América do Sul passarinho. Todos param ali, tá? É, e agora eles criaram um stopover, né? Pelos voos da Copa, você compra Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, você pode parar sete dias sem ter, pode fazer dois trechos, né? Sem ter o custo. Sei, caramba! Sem ter o custo. Você compra, sei lá, Brasília, Miami. Aí você diz, eu quero um stopover, via Copa. E você para no Panamá sem custo. Nossa Senhora! Então, se o brasileiro soubesse, tá, que ele pode parar ali no Panamá, ou só fazer o destino Panamá, sem visto pra entrar. Sem visto, é. Visto é diferente de permanência, né? Só aula, né? Sim, 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 sim. Não precisa de visto, mas ganha permanência de 90 dias, tá? Então, você pode passar 90 dias e pode estender, tá? Até 180. Então, você lá como turista, vai lá. Se você perceber que você pode comprar tudo que você tem nos Estados Unidos e não precisa ter o custo de ficar nos Estados Unidos, que é muito mais caro, porque eu vou te dizer, quanto você paga num Holiday Inn aqui que eu tô, em Query Mills, vai dar o que aí? 170, 180 dólares. Lá você vai ficar num hotel cinco estrelas. Nossa! 180 dólares, você vai ficar num Hilton, algo assim, tá? Nossa! Que é um hotelzinho bonzinho a 100 dólares. Bom! Caramba! Tá, com café na manhã, tudo bom esse buffet de café na manhã. A diferença é muito grande. É muito grande. Eu, muitas vezes, passava no aeroporto, não lembro qual que é, como eu falei pra você, mas eu passava no aeroporto e deixava pra comprar muitas coisas em free shopping no aeroporto do Panamá. E lá dentro parece que é mais barato ainda, porque eu vou no aeroporto e acho que... Dentro do Panamá. E acho caro as coisas no aeroporto, principalmente porque é muito souvenir, né? Sim, sim. E souvenir é muito mais caro. Então, assim, o shopping Multiplaza, que é perto daquele prédio em espiral verde, bem assim, central, ele não perde pra Aventura Mall de Aventura. Lá em Miami, pra quem não conhece, Aventura é uma cidade ali bem do lado de Miami. É, 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 é um pouco, deve ser o quê? Uns 40 minutos de Miami, perto de Sunny Isles. É. Do lado de Sunny Isles ali, do lado de Hollywood. Do lado de Sunny Isles, é. Isso aí. É, ali que é o shopping que os brasileiros gostam, né? Tanto que o brasileiro gosta de morar em Aventura. É. E aquele shopping, é, digamos que o Multiplaza é quase do mesmo tamanho, mais moderno, tem todas as marcas que você quer, tem lá Gucci, Rolex, tem Omega, né? Todas as marcas, Ralph Lauren, Boss, tudo que é marca que o brasileiro gosta, se ele soubesse que não precisa até Miami, né? Gastar os dias que ele tá pagando caro pra ficar lá, que ele pode nos pássaros. Mas lá não tem o Mickey, as pessoas querem ver o Mickey ali em Orlando. Vai pra Orlando, aí o que o brasileiro faz em Orlando? Que é a teoria das bandeiras que a gente fala, né? Que é o Playground, a bandeira do Playground. A pessoa fica sete dias em Orlando, três, quatro dias é comprando coisa. É verdade. E geralmente comprando porcaria, porque quando você pega aquilo ali e chega no Brasil, você fala, nossa, mas por que eu comprei esse negócio aqui? É que o americano sabe vender, né, cara? É. O americano sabe vender. Você entra, é, isso é uma coisa que talvez no Panamá não seja tanto, tá? Porque o americano, por exemplo, vai colocar cinco, seis camisas, leve duas, 50% de desconto. Aí sim, realmente se você for num outlet em Orlando, você vai conseguir mais barato. Mas se você colocar o custo de você ficar em Orlando só pra fazer compra, eu acho que não vai compensar. A menos que você faça o guarda-roupa inteiro do ano, né? Eu fazia isso antigamente. Mas depois que você vive em Miami ou aqui no Texas, você vai num só, quando você vai comprar alguma coisa, né? E aqui tem, aqui pertinho, inclusive, tem um outlet que é do mesmo premium outlet lá de Orlando. De Orlando, sim. Tem dois. É o mesmo, é aqui, é idêntico ao mesmo, igualzinho. É, eu morei em Orlando dois anos e eu não ia comprar. Eu vi as pessoas passando três dias comprando mala e colocando um monte de coisa e andando de mala dentro do outlet e aí você vê aquilo. Cara, como o brasileiro sofre, porque ele paga de 30% a 40% de imposto de consumo, eles querem criar o IVA, que vai ser o IVA mais alto do mundo. É verdade. Do mundo, tá? E da América Latina já é alto, porque é 19%, da Europa 20%, 22%, o Panamá é 7%. Nossa. Entendeu? 7%. É menos do que o Paraguá, o Paraguá é 10%. Entendeu? Então, assim, é um centro de capitalismo mesmo. E segurança? Mais seguro do... Cara, eu me sinto mais seguro do que Miami. É mesmo? Mais seguro do que... Hoje, Miami não é o lugar mais seguro do mundo. Não, não é. Vai em alguns bairros lá, é. Vai em alguns bairros de Miami, você vai ver. Eu tenho muita história lá de pessoas que tiveram surpresas ali em Miami e Orlando também já tiveram ali. Mas, segurança, o que você vê lá? Assim, ó, eu não me sinto nem um pouco ameaçado de andar... Claro, você não vai entrar num bairro... Não, lógico, qualquer lugar. Se você for entrar num rodo, aqui em Houston mesmo, você vai... Vamos falar, assim, da Cinta Costeira, dos lugares legais ali. Eu moro na Avenida Balboa, ali, onde é bonito e tal. Vamos falar ali da região do shopping, de onde tem esse prédio. Todos esses lugares do Casco Vieca, do Casco Antigo, ali, onde tem a presidência. Todos esses lugares onde passam os turistas e tudo, zero de ação. Zero. Por quê? Primeiro que eles não têm a cultura. Você não vê barraca na rua e não vê o... Como é que o Rafael chama de cracudo, né? A pessoa que usa... Essas seringas, essas coisas. Se você vai em Toronto, hoje em dia, Nova York... Eu estava em Denver... La Délfia. La Délfia é terrível. Eu estava em Denver esse dia também. Você vê essas coisas no chão, as pessoas drogadas no cantinho e tal. Miami, você já vê vários mendigos andando e tal. Downtown, principalmente. Perto do aeroporto. Perto do aeroporto de Miami, lá bastante, Doral. Você não vê isso, tá? Pouquíssima cultura woke. As pessoas muito conservadoras. As crianças indo para a escola sozinha. Sozinha, de ônibus e tudo. E o ensino lá é público ou é privado? Tem nos dois. Tem nos dois. É igual ao Brasil. Mas as crianças vão de terno, de gravata. E as meninas com a saia lá embaixo. Mas o ensino público lá é bom? Não, não. Isso a Letícia, ela faz essa... Na Brasileiro Sem Fronteiras, a Letícia cuida dessa parte de relocation. E ajuda as pessoas a... Letícia é a esposa dele, que está bem na frente da gente. E ela ajuda essa parte. Quando a pessoa vai mudar para o Panamá, para o Uruguai, então ela faz essa consultoria na questão de escola, plano de saúde, essas coisas tudo. O Panamá é praticamente igual ao Brasil, né? Porque tem a parte pública, que praticamente não presta, né? Não presta. Mas a parte particular é muito barata. Entendi. Por exemplo, a gente não tem plano de saúde lá. Porque como eu tenho residência, eu tenho o Green Card Uruguai, Paraguai, Panamá e aqui. Fora o Brasil, né? Eu tenho um plano de saúde mundial, né? E a gente também, a gente presta esse serviço para os nossos clientes. Isso é muito legal, hein? É. Então, onde quer que eu esteja, inclusive nos Estados Unidos, meu plano cobre. Claro que tem a franquia, né? Que tem os planos daqui. E eu tenho a minha empresa no Brasil, que tem a minha Unimed, né? Que eu ainda mantenho. Porque lá, o plano de saúde no Brasil é muito barato. Sim. E cobre exames, etc. Coisa que em vários lugares não cobre, né? Então, eu mantenho esse plano lá. E lá no Panamá, como tem a franquia do plano mundial, eu pago. Eu fui fazer consulta de dermatologia, especializado, tá? Médico especializado. Não tô falando o primeiro médico, tu, em geral. Tô falando especializado. Você vai direto lá. É só, se você for por acaso num desses, por exemplo, psiquiatra, essas coisas assim, que estão na moda, que vai ser mais caro. Mas se você for dermatologista, 70 dólares, 60 dólares. Caramba. E quanto que é um plano desse, mais ou menos? Um plano mundial? É. Ah, depende, cara. Aí vai depender muito do tipo de plano. Do perfil, da idade. Do perfil, da idade, é. Entendi, entendi. Mas pode ir, digamos, por ano, tá? Pode ir de 2 mil a 10 mil, 15 mil. Caramba, por ano? Então vamos 200 reais por mês. E escola lá, mais ou menos, escola particular custa quanto? Por curiosidade. Tem ideia? Tem ideia, Letícia? Letícia. Quanto custa? Não tem ideia? Não tem ideia? Uma escola particular. Ah, de 500 a 800. Dólares? Não, até as melhores, né? Tem trilíngue, tem escolas que eles preparam para ir para os Estados Unidos. Que é mil, mil e duzentos por mês. Tá. Mil dólares por mês, vamos dizer, cinco mil reais por mês. Caramba, Porto Seguro é mais caro do que isso, né? É que... Um Poeridomos, um Porto Seguro. Se alguém aí tiver filho no Poeridomos, Porto Seguro, ou algum dessas escolas, escreve aqui, eu acho que hoje deve estar aí na casa dos 10 a 12 mil reais, mais ou menos. É o dobro de um... É, a gente está falando dos mais caros, né? É, não, sim. É, é aquilo que a gente sabe. Todos os países têm as pessoas mais ricas que não querem que os filhos fiquem lá, querem mandar os filhos para os Estados Unidos. Porque, querendo ou não, as melhores faculdades estão onde? Você pega 30 faculdades, faz uma lista. É, Estados Unidos e Inglaterra. Vai ter, sei lá, cinco na Europa. É, Estados Unidos e Inglaterra são as melhores do mundo. Então, como a gente está numa posição ali que é duas horas e meia, o que acontece com muitos migrantes para o Panamá? Eles querem ter residência fiscal no Panamá, que é territorial, ou seja, você faz... Você paga imposto no que você faz lá dentro. Se você tem um negócio que é internacional, você não paga imposto de renda lá, se você é residente fiscal lá. Então, o que eles mandam? Eles mandam o filho estudar nos Estados Unidos. O filho não tem residência fiscal, até estudante. E o filho visita, né? Ele vai, visita e pronto. Vai, vai fazer faculdade até os 25 anos. Tranquilo. Tranquilo. Depois escolhe onde que tem que morar. Se vai tirar o brincar, se não vai, desde que o pai esteja lá na residência fiscal do Panamá. Excelente, excelente. Carlos, eu vou te agradecer. Senão o vídeo ficar muito longo aí, as pessoas acabam não vendo até o final, o que é importantíssimo. Vou deixar aqui o link do canal do Carlos, o Brasileiro Sem Fronteiras. Sugiro que vocês olhem, porque realmente tem muita dica, muito legal lá. Às vezes, as pessoas falam, poxa, eu não quero ir para os Estados Unidos, ou não quero fazer alguma coisa lá. Ou eu não quero sair do Brasil e quero ter um plano B aqui, uma carta na manga. Pode ser muito legal aí, de repente, pensar nesses países, Panamá, de repente Uruguai, Paraguai, pode ser importante aí para uma eventual emergência de preciso sair, preciso ter uma liberdade um pouco maior. Carlos, obrigado. Vamos deixar aqui os contatos de vocês e quem tiver qualquer tipo de questionamento, manda aqui para eles, com certeza absoluta, eles vão responder para vocês. Beleza, obrigado aí pela oportunidade. Fiquem com Deus, um grande abraço. Abraço.